Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo, série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é... Calma que ele é japonês e o nome é gigantesco. Calma aí, vou tentar. Funaki Masakatsu Hybrid Wrestler Tougi Densho. Eu acho que é assim que se fala. Posso estar errado, posso estar errado. O Hybrid Wrestler eu acertei. Jogo desenvolvido e publicado pela Technos Japan. É um jogo de luta livre lançado somente no Japão em 94 e... creio eu que leva o nome de um lutador. Talvez o Funaki Masakatsu seja o cara da capa, né? Esse maluco da capa aí. Não sei dizer. É... E é um jogo de... de wrestling. Wrestling é uma modalidade bem específica de luta livre. Que é aquela que o povo achava que era... que é tudo ensaiado. Tá ligado? Esse povo não sabe de nada, rapaz. Mas não é ensaiado o quê? Putz, é Y, mano. Que jogo do Super Nintendo é Y pra escolher as coisas? Não tá entendendo nada. Nossa, dá pra criar o boneco, cara. Ó, cara de tigre aqui. Tá da hora, hein? Eu curti a cara de tigre. Ó, que... com a roupinha roxa. E a máscara... quero roxa também, ué. Não tem máscara roxa, cara? Ah, mas aí também... me zoa, né? Mas tudo bem, tá lá. Nosso... nosso king do jogo aqui. E... altos menu, embaçadíssimo. Já tô achando difícil, já. Isso aqui são pontos pra distribuir? O que que é isso? Não sei. Talvez fossem pontos pra distribuir no lutador. Agora fica a grande dúvida. Isso aqui é um jogo de luta mesmo? Ou é um jogo de simulação, cara? Ah, olha aí. Acho que é luta, luta mesmo. Vamos lutar com outro cara que usa máscara também. Pra mostrar que o melhor... o melhor mascarado somos nós. Agora deixa eu... Agora é a grande questão. Eu jogo ou eu só assisto? Porque... porque já aconteceu, né? Ah, não. Eu jogo mesmo. Ah, menos mal, menos mal. Já achei mais... mais bacana do que... Do que o outro jogo de luta das meninas que a gente viu há muito tempo atrás. Nesse quadro. Que parecia um jogo de luta livre, mas na verdade era um simulador, tá ligado? Aquilo me deixou triste pra caralho, velho. Que era mó bonita as cutscenes, mano. Vai pra lá! Que esquisito, mano. Mas interessante. Tô meio concentrado aqui porque eu tô tentando descobrir os comandos, né? Como é que fazem. Eu queria descobrir uns pulos, umas paradas doidas. Soltei um super, cara. Eu soltei um super e tô... e tô morrendo. Oxê. Eu achei que eu tinha feito o golpe, cara. Nossa, que confuso. Eu não sei como pula. Não dá... não... Ah, é pior que eu que tô fazendo mesmo, mas o cara tá dando counter. O cara tá dando counter. Acho que eu vou perder. Não. Aqui não, Chechênia. Mas assim, vou falar pra vocês. Confuso. Sou eu que jogo? Sou eu que jogo. Mas confuso que dói. Ah, o cara escapou, pilantrão. Não tem HP, tá ligado? Vocês tão vendo? Não tem HP, não tem... Eu não sei o que tem que apertar. Eu vou apertando aqui os negócios. Ai, caramba. Tem counter, tem... Eita, vou tomar. Terceira vez que ele me... Ah, perdi. Ah, mano. Que bosta de jogo difícil. Sem... Não tenho costume nenhum, cara. Tá lembrando aquele jogo do Agar lá. Eu joguei recentemente. O jogo de luta livre do Agar. Achei uma merda também. Jogabilidade esquisita, cara. É, nunca joguei, né? Jogo de luta eu sou suspeito pra falar mal. É muito fácil pra eu falar mal. Porque eu jogo mal. Né? Mas... E aí? Vocês curtiram o joguinho de luta livre? Gostam de luta livre? Eu vou ser bem sincero, cara. Eu adoro essas lutas ensaiadas. Pra assistir, né? Pra jogar não é tão legal. Mas pra assistir eu acho do caralho, velho. Acho muito foda mesmo. Curto muito. É... O jogo tá meio esquisito. Ele tem várias coisas pra escolher. Eu vim num lugar aqui que eu não sei ir embora agora. Não sei sair. E... Fudeu Bahia, como diz o grande Juan. Falando nisso, forças aí pra família do Juan. É... Quem puder, pessoal, mandar energias positivas. Nosso querido amigo Juan do Snestalgia. Tá passando por um momento complicado com o Covid. Então, vamos mandar energias positivas pra ele. Fica aqui. Nosso grande abraço, menino Juan. Saiba que estamos torcendo aí pra melhora de todos. É... E eu vou... Vou encerrar o gameplay por aqui mesmo. Porque melhor que isso não vai ficar, não. Eu não consigo nem sair daqui, pra vocês terem uma ideia. Aí foi. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Mande aí uma mensagenzinha bacana pro Juan. Quem quiser ir lá no canal dele, mandar forças positivas pro Juan também. Eu vou deixar o link na descrição lá do Snestalgia, caso você não conheça. É... E a grande pergunta desse quadro, pessoal. Vocês teriam o Funaki Masakatsu Hybrid Wrestler Toguren Show na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca, junto com os gigantes do ringue? Deixa aí nos comentários que eu adoraria saber a opinião de vocês. É... E muito obrigado quem assistiu, quem acompanhou. Um grandíssimo abraço a todos. A gente se vê nos próximos vídeos. Hoje mesmo sai vídeo extra no canal. Não percam, que vocês não vão se arrepender. Eu garanto, cara. Então, um grande abraço. E se há... Eu não teria, tá? Que fique bem claro. Aqui nesse finalzinho, nós vamos nem continuar o jogo. Porque eu também quero mandar as minhas energias positivas. E espadinha pra cima pro Juan e família. E vamos todos aí pensar positivo. Se você também está com problemas, passando por dificuldades nesse momento, saiba que nós estamos do seu lado. Se precisar conversar, se quiser desabafar, entre em contato com esse cara aqui, que está do meu lado. Que, apesar da cara de bobo, ele é muito gente fina. Ah, obrigado. Pelo menos eu não saio quebrando as coisas. Olha, você para com isso, que foi uma vez só. Tá? Não vai acontecer de novo. A garrafinha está aqui. Bem bonitinha. Fica tranquilo. Tá bom? E um abraço bêburos.